Fui o primeiro mascote da Peticas e faço parte dessa família desde 2010, bem lá no comecinho. Já tive vários visuais, mas agora, com esta parte, estou com um estilo renovado, moderno e totalmente descolado. Tenho um lado fã intenso, curto um filminho de final de semana, jogo com amigos de madrugada e leio um bom livro ou mangá antes de dormir. Cultura Geek é comigo mesmo. Os mascotes da Peticas chegaram para ficar. Já conhece os membros da família? Cada um tem uma personalidade e gosto diferente, mas todos são fãs da cultura pop igual a você. Graças à nova linha Geek Friends de itens exclusivos. Faça parte dessa família também. Apes Justine Apes Justine Apes Justine